Agora a partir de hoje a gente vai fazer uma mudança, então a gente está olhando para o cenário europeu do século XIX, onde a partir do Napoleão Bonaparte você tem uma mudança radical nos acontecimentos políticos, econômicos, sociais da Europa, que de uma maneira, grosso modo, é chamado de revoluções liberais, estoura uma série de revoltas na Europa, porque as pessoas não querem mais, não aceitam mais a estrutura social, política, econômica do antigo regime, do absolutismo, então é o fim do absolutismo. E o que vem no lugar? O que vem no lugar e que prevalece são as ideias liberais, que consistem em que? Liberdade de expressão, liberdade de comércio, liberdade de propriedade privada, o que significa isso? Significa que antes as pessoas, tudo pertencia ao rei, era o rei que concedia para o comerciante a possibilidade dele fazer negócios com outra pessoa, com outro país, então tudo dependia do rei, não se podia publicar nada sem o aval real, Então havia uma censura muito forte, você não criticava o governo, e aí veio a, e sem contar a estrutura social, isso talvez seja o mais radical, porque a estrutura social de antes era baseada no nascimento, se você nasceu da nobreza, beleza, você estava bem para o resto da vida, tinha privilégios, tinha oportunidades, se você não nasceu na nobreza, estava lascado, porque você era um súdito, como o próprio nome diz, O súdito tem que se sujeitar ao que o rei determina, e aí vem a Revolução Francesa e ela de fato muda completamente essa visão, onde as pessoas deixam de ser súditas e passam a ser cidadãos, cidadão do Estado, com direito, com deveres, surgem leis que regulam as relações, leis principalmente que dão isonomia, igualdade entre as pessoas, Então, se o Igor, por exemplo, fosse um nobre, e ele matasse o Matheus, que era um camponês, ou muito provavelmente o Igor ia sair de boa disso daí, ia ter uma cesta básica, Porque, agora, se fosse o contrário, se o Matheus, um camponês, matasse, agredisse um nobre, ele, com certeza, ele seria punido com a morte, então eram dois pesos, duas medidas, a lei, ela não era igual, ela não servia igual para todos, Dependia o status do qual você pertencia, dependia a camada que você pertencia, então, o que acontece é que a Revolução Francesa vem subverter essa ordem, ela trouxe esse conceito de liberdade, que era um conceito que não existia, O Napoleão expandiu isso daí para toda a Europa, pôs o goela abaixo, destronou os reis, mudou as fronteiras, impôs leis novas, tal, 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 só que o Napoleão foi derrotado, em 1815, Napoleão é derrotado, por uma coligação de países liderados pela Inglaterra, e essa, só que os países que voltaram à sua normalidade, né, que daí veio o Congresso de Viena, o Congresso de Viena tenta fazer, ah, vamos apertar o reset e voltar tudo como era antes, mas só que tudo não voltou como era antes, né, as pessoas que experimentaram aquela liberdade, experimentaram aquelas mudanças, aquela padronização, na última aula eu tinha falado para vocês, né, que o Napoleão padronizou, padronizou metida, peso, padronizou moeda, padronizou leis, trouxe esse conceito de nacionalidade, né, começa pelos franceses, os franceses se sentem pertencentes a uma nação, né, era uma coisa que não existia até então, e aí começam a existir esses movimentos de caráter nacionalista, né, o nacionalismo francês, o nacionalismo alemão, austríaco, grego, português, espanhol, começa a surgir, por quê? Porque agora as pessoas, porque antes o rei era o país, né, o Luiz XIV falava isso, né, a França sou eu, o Estado sou eu, né, vocês fazem parte de mim, né, deixa eu cuidar aqui para eu não excluir o João, beleza. Então as pessoas experimentam isso e quando o Congresso de Viena tenta impedir o avanço, né, dessas conquistas, acontecem as revoltas que nós chamamos de revoltas liberais. Em paralelo a isso tudo, né, acontece o fortalecimento da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial aumenta o número de fábricas, aumenta o número de operários, da classe operária, consequentemente aumenta a exploração, consequentemente aumenta os movimentos de questionamento a essa condição, né, dos operários, né, uma condição sub-humana, né, que eles se submetiam, eram jornadas de trabalho altíssimas, condições de trabalho precárias, eram salários muito baixos, também havia uma desigualdade muito grande, né, homem, pelo mesmo trabalho, homem recebia mais do que mulher, recebia mais do que criança, que faziam o mesmo trabalho, as crianças eram muito exploradas, porque naquele contexto de miséria, as crianças tinham que trabalhar também, né, e eles pegavam crianças para trabalhar, né, em coisas, assim, extremamente perigosas, né, como a mãozinha de criança era menor, um dos principais empregos que criança conseguia era para limpar as máquinas, né, para poder pôr a mão nas engrenagens e tirar o que estava obstruindo, alguma sujeira, assim, e nesse processo muitas tinham os membros decepados, né, e naquela época acidente de trabalho, né, significava o quê? Você não serve mais para trabalhar, está demitido, boa, vai embora, né, então, assim, toda essa situação leva a própria burguesia pensar em soluções para melhorar a situação da classe trabalhadora, né, precisamos ter um pensamento diferente, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais trabalhador, né, e aí surge o pensamento socialista, né, o socialismo, né, que visa tentar diminuir as desigualdades, lutar pelas questões trabalhistas, pelas melhores condições de vida da classe operária, né, nós tivemos lá o socialismo utópico, né, onde dependia da boa vontade do patrão, né, em alguns lugares deu certo, outros em outros lugares não deu certo, né, a maioria não deu certo, e nós vamos ter o chamado cristianismo, é, cristianismo, desculpa, o socialismo cristão, né, que a igreja católica, o papa da época, ele promulga uma bula papal, um documento oficial da igreja católica, né, que pede para que os empresários católicos ajam de boa fé com os seus operários, né, óbvio que não deu certo, né, óbvio que ficou só no papel, né, e aí aparece a figura do Marx e do Engels, o pensamento do Marx, né, ele nasce, né, de uma análise que ele faz, uma análise histórica, econômica, né, o Marx, qual é a grande sacada do Marx, tá, por que que ele é um pensador respeitado hoje por todos os grandes intelectuais da economia? Porque ele pensa a história não sob o viés político, mas sob o viés econômico. Então, pela primeira vez, alguém faz uma análise da história da humanidade, né, com ênfase não nas sucessões políticas, quem mandava, quem era rei, quem governava, mas sim como que eram as forças de produção em cada época histórica, né, então ele olha sob o viés da economia, né, o que a gente chama do materialismo histórico, né, e aí ele faz essa análise num livro gigantesco chamado Capital, que vocês já devem ter ouvido falar, né, e nesse livro, né, ele faz, ele conta a história da humanidade sob o viés econômico. E num outro livrinho, né, menorzinho, pequenininho, né, é o Manifesto Comunista, né, onde ele propõe que o proletariado, né, os trabalhadores se unam, primeiro, tenham consciência de classe, saibam que pertencem a uma classe trabalhadora, e em seguida eles tomem o poder, né, proclamando uma ditadura do proletariado. Sendo bem sincero, na história da humanidade, nada do que, nada não, mas as ideias do Marx nunca foram colocadas na prática. Ah, professor, mas não teve o regime comunista da Rússia, da União Soviética? Teve, mas inspirado no Marx, mas nem tudo foi feito conforme o Marx tinha feito, tinha falado. Na China, teve? Teve. Também, muito menos parecido. Cuba, teve? Teve, mas não foi igual, tá? Então nós tivemos vários movimentos socialistas, né, marxistas, né, que tentaram implantar um regime comunista, mas nenhum foi à risca, exatamente como o Marx tinha previsto ou tinha proposto, melhor dizendo. Só que o socialismo, né, ele tem consistência, ele tem base teórica, filosófica, né, e ele ganha adeptos, né, os seguidores das ideias do Marx, né, os chamados marxistas, né, eles começam a fazer suas propostas de governo, etc., e essas propostas começam a ganhar espaço, né, a primeira experiência comunista acontece na França, na segunda metade do século XIX, que é a chamada Comuna de Paris, né, onde você tem por alguns dias, cerca de 60 dias, você tem uma experiência, é tomado o poder em Paris, né, por um grupo de socialistas, né, e eles criam ali um protótipo do que seria um Estado comunista, tá? Essa experiência comunista vai ser totalmente frustrada, né, porque os exércitos da região, né, da própria França e de países vizinhos vão ali, vão massacrar os revolucionários, né, vão acabar com essa experiência, né, mas o mundo capitalista, capitalista principalmente, né, capitalista, porque agora só tem capitalista nesse momento, né, começa a ficar esperto, opa, tem um grupo aí diferente, né, antes nós tínhamos uma disputa entre os liberais e os monarquistas, né, quem defendia o absolutismo, agora aparece uma terceira via, que é o socialismo, né, e aí isso daí causa um impacto muito grande no mundo. Mas e no Brasil? No Brasil a gente está vivendo uma experiência diferente, né, o Brasil recém-independente, né, adota a monarquia, onde Dom Pedro I, né, o príncipe regente de Portugal, assume o trono brasileiro, né, e num primeiro momento ele é o grande herói, no primeiro momento ele é o grande articulador da independência do Brasil, mas em poucos anos de governo, né, o Dom Pedro governa o Brasil de 1822 até 1831, né, então é um período de nove anos, né, em menos de cinco anos a figura de Dom Pedro já muda, né, ele já passa a ser visto como um ditador, como um tirano, né, então os brasileiros começam a querer mudanças no governo, né, lembrando que, isso é bem importante, no Brasil a grande força econômica, né, consequentemente política também, é dos grandes proprietários, dos grandes fazendeiros, né, nessa época principalmente ligados ao café, tá, que começa aí como uma grande força econômica no Brasil, já tinha sido a cana-de-açúcar, já tinha sido o ouro, né, passou por outras culturas menores, e agora iniciava a grande produção cafeeira, onde daria poder, né, a esses cafeicultores, a esses fazendeiros, né, a pressão contra Dom Pedro, primeiro, e a intenção dele de resolver os assuntos lá em Portugal, assumir o trono português, faz com que ele abdique do trono, né, em 1831, né, ele abdica em favor do filho dele, Dom Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas cinco anos de idade, tá, a Constituição brasileira previa que o imperador só poderia governar a partir dos 18 anos de idade, nesse período o Brasil deveria ser governado por regentes, né, regente é aquele que conduz, né, aquele que rege alguma coisa, né, geralmente a gente conhece o regente de uma orquestra, né, mas ele pode ser um governante, né, ele vai reger um país, ele governa enquanto a quem é de direito, né, no caso o príncipe herdeiro, ainda não tem possibilidades de governar, ou porque não tem mais possibilidades de governar, né, lembrando que, por exemplo, o Dom João VI era príncipe regente do Brasil, né, na época que a mãe dele estava louca, né, a Dona Maria I estava louca, ela não tinha condição de governar, então o Dom João VI foi o príncipe regente até ser coroado rei de Portugal. Mas enfim, então entramos aqui num período chamado de período regencial, que também, por coincidência, vai durar nove anos, tá, então nós tivemos nossa experiência do Brasil Império, de 1822 a 1831 o governo, o primeiro reinado, o governo Dom Pedro I, nós vamos ter nove anos de governo regencial, ou período regencial, mais nove anos, tá, e aí depois o segundo reinado. Então o período imperial do Brasil é dividido nessas três partes, primeiro reinado, segundo reinado, no meio o período das regências, que a gente vai ver aí hoje, tá. No livro de vocês, no livro 2, né, página 186 e 192, mas tem esse conteúdo que a gente está trabalhando a partir de hoje, tá. Lógico, com a saída de Dom Pedro I do Brasil, né, foi uma saída às pressas, né, tudo muito de repente, e aí não dava para se fazer nenhuma escolha muito sofisticada para quem ia governar, né, então o que estava na Constituição? Que o Brasil deveria ser governado por três regentes, tá, Então foram escolhidos ali pelos deputados, pelo grupo político que estava próximo ao poder, três homens, né, que governaria provisoriamente o Brasil, né, por isso que a gente chama esse primeiro período de regência trina provisória, tá, onde três regentes vão governar o Brasil provisoriamente, até que se escolha uma regência mais permanente, tá. Então, é um período que já é marcado por uma série de tensões sociais, porque a ausência do rei, né, ela acaba provocando isso, né, ela acaba provocando principalmente o sentimento de separação, né, então algumas regiões do Brasil começam a ter movimentos de caráter separatistas, então o período regencial foi sendo um período muito delicado, porque o Brasil corre o risco de ser desmembrado, tá, Aqui eu coloquei algumas das revoltas que acontecem no período, a gente vai ver especificamente elas, mas em outra aula, tá, mas nas províncias, então, começam a surgir esses movimentos de caráter social, né, de reivindicação, cada um com a sua particularidade, né, uns vão querer melhores condições de vida, outros vão querer melhorar os impostos, outros vão querer liberdade, enfim, os anseios locais vão ser diferentes, tá, mas eles acontecem agora nesse momento em que a política está fragilizada no Brasil. Então, aquilo que eu falei pra vocês, nós vamos ter dois tipos de regência no Brasil, tá, a regência trina e a regência una, tá, então, de 1831 até 1835, a gente tem a regência trina, né, provisória, né, por alguns meses, e depois a regência trina permanente, né, que vai durar aí mais ou menos uns quatro anos. Depois vem o período de regência una, vai mudar, né, vai haver um ato institucional, um ato que vai mexer na Constituição, e aí vai mudar a regência trina pra una, pra uma pessoa só, né, e nós vamos ter dois regentes, né, que vão governar nesse período, o regente Feijó e o regente Araújo Lima, tá, que vai finalizar o período. O que é mais importante vocês lembrarem desse período, pra gente finalizar, é que no Brasil ainda nós não temos partidos políticos, mas nós temos grupos políticos, grupos que lutam por seus interesses. Quem é que participa da política no Brasil nessa época? Só os ricaços, só os grandes fazendeiros, né, só as pessoas, os grandes comerciantes, né, são eles que dão as cartas no Brasil, e eles se dividem em dois grupos com interesses diferentes, tá, então gravem isso, né, a grande discussão no Brasil, né, a partir, não de agora, já de antes, já vem essa discussão, mas vai se fortalecer e vai atravessar o período imperial, república, chega aqui até ontem no Brasil, é a distinção entre um grupo que entendia que cada província, cada estado, deveria ter mais autonomia pra fazer as coisas, né, como se cada estado fosse independente, né, pudesse ter um exército próprio, ter seus impostos próprios, depender menos do poder central, tá, esse grupo vai ser chamado de federalistas, tá, e vai ter um grupo que vai defender a centralização do poder, tá, esse poder centralizado, né, na figura, primeiramente, né, do imperador, né, mas, enfim, que fosse um poder centralizado, todos os estados estivessem subordinados, né, a esse poder central. Então, as lideranças políticas do Brasil vão se dividir nesses dois grupos, tá, os que defendem maior autonomia dos estados e os que defendem maior centralização política. Gravem isso. Isso é bem importante pra vocês entenderem todo esse período que a gente vai estudar agora, a partir de agora, de história do Brasil, tá. Então, o período regencial, ele vai sofrer meio que uma alternância. Num primeiro momento, né, nós vamos ter um avanço liberal, né, desses que querem maior autonomia, né, eles também vão ser chamados de liberais, não tem nada a ver com o liberal lá da Europa, lá, tá, o liberal aqui do Brasil é aquele que quer maior autonomia dos estados, tá, e nós vamos ter o regresso conservador, ou seja, volta o poder aqueles que vão querer centralizar o poder, tá, esse é o movimento que acontece no Brasil do período regencial, tá, ó, então nós vamos ter dois grupos políticos, os liberais e os conservadores. É a mesma elite. São latifundiários, são escravocratas, tá, mas eles se dividem nessas duas facções, podemos dizer assim, os liberais, que defendem a descentralização política, e os conservadores, que defendem a centralização política. Beleza, gente? Abraço, tchau. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.